E aqui na Paraíba, a Secretaria de Saúde vai fazer uma redistribuição de vacinas contra a dengue entre os municípios. Pois é, 10 cidades vão estar na lista para receber essas doses. O repórter Lucas Maceira está ao vivo para trazer essas e outras informações aqui para a gente, né Lucas? Boa noite para você. É isso, linda. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal da Correio e bem-vinda de volta. Mas trazendo as informações a respeito dessa redistribuição das vacinas contra a dengue aqui no estado, como você falou, a Secretaria Estadual de Saúde vai fazer essa redistribuição. Inicialmente, 14 municípios aqui da Paraíba receberam essas doses das vacinas contra a dengue. Entre essas cidades que receberam essa primeira remessa de vacinação estão as cidades de João Pessoa, Bahia e Santa Rita. E essas três cidades foram as escolhidas aqui pela Secretaria Estadual de Saúde para que elas cedam parte desse estoque, para que sejam redistribuídas em mais 10 cidades. Então, além das 14 cidades existentes, outras 10 seriam essas novas doses que seriam retiradas das cidades de João Pessoa, Bahia e Santa Rita. Por que isso é necessário? Porque a remessa que chegou aqui a Paraíba, ela vence no dia 30 de abril. Então, só funciona essa vacinação neste mês. E como essas três cidades foram as que, dentre essas 14, as que tiveram o menor índice de cobertura vacinal em relação às doses recebidas e doses aplicadas. Só para o pessoal de casa ter uma noção, João Pessoa recebeu cerca de 21 mil doses e, até o momento, aplicou pouco mais de 11 mil. Isso dá uma cobertura vacinal ali na casa dos 54%. A cidade de Bahia recebeu cerca de 2.300 doses e aplicou pouco mais de mil. E aí, aplicando para uma cobertura vacinal de cerca de 45% em relação às doses recebidas e doses aplicadas. E também a cidade de Santa Rita, que recebeu pouco mais de 4.500 doses e aplicou apenas 1.797, aí um índice de cobertura vacinal de 39%, só para a gente ter uma noção em relação, em termos comparativos, né? Lembrando que essa porcentagem se dá em relação a doses recebidas e doses aplicadas, não em relação à quantidade total de doses que cada um desses municípios recebeu. Cidades menores, como Sapé, já atingiram índices de cobertura vacinal acima dos 90%.